Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o FreeTube, ele é um cliente alternativo ali para o YouTube, então ele basicamente é um programa que ele consome todo o conteúdo que tem lá no YouTube e mostra para você de uma forma mais simplificada, sem anúncios, sem ter complicações, até você não precisa nem estar logado na sua conta do Google para poder estar utilizando a plataforma e se inscrevendo em canais e tudo mais. Então eu vou estar ensinando aí a utilizar. Lembrando que eu estou usando aqui o Fedora Linux, é o Fedora Workstation 37, se eu não me engano, e ele está usando a interface Gnome, então para quem usa alguma interface no Linux, você pode estar utilizando a loja de aplicativos da sua interface para estar baixando o FreeTube, é só digitar o nome ali na barra de pesquisa, esperar carregar. Eu não sei por que, eu atualizei hoje e a loja está muito lenta, eu não sei o que aconteceu, deve estar tendo alguma inconsistência nessa nova atualização, mas basicamente quando você pesquisa, ele aparece a opção aqui, você clica e você pode estar instalando como se fosse uma loja de... como se fosse na Play Store, que é a loja de aplicativos ali do Android. Então, ó, apareceu aqui, eu vou clicar, eu cliquei nele, na verdade eu não tenho certeza, porque está recarregando, parece. Enfim, a loja de aplicativos está horrível hoje, então se você quiser, você pode vir e baixar pelo site, caso a sua loja também esteja ruim, né? Você pode estar baixando aqui pelo site, você vem aqui no... Eu vou deixar os links aí na descrição, mas é o freetubeapp.io, né? Eu acho que a internet também está um pouco lenta hoje, mas beleza. Então, carregou aqui o site, é só clicar aqui em download, ele vai estar aparecendo aqui a página com todas as plataformas que ele suporta, você pode estar baixando para Windows, MacOS, vários tipos de Linux diferentes, principalmente em versão flatpack e app image, né? Que é um pouco mais universal aí para os Linux. Voltando aqui para a loja de aplicativos, agora que carregou, basta clicar ali que carrega a página do aplicativo aqui na loja, né? No caso do Fedora, ele tem mais informações do que as outras lojas que eu já vi por aí. Então, é só você clicar nesse botão aqui, que no seu caso vai estar escrito instalar, no meu está escrito abrir, porque eu já tenho ele instalado, e depois que ele instalar, é só clicar em abrir. Então, vamos carregar aqui pela primeira vez a aplicação. E essa é a carinha dele de quando você instala ele, mas não precisa se assustar não, porque dá para mudar o tema para um tema mais escuro, porque esse tema claro aqui dói meus olhos, né? Eu sei que é complicado. Então, você pode estar vindo aqui, nesse menu hamburguinho aqui, clicar em configurações, vai ter configurações de tema, assim, é só clicar nela, vim aqui no tema base, clica nele, e vem na opção escuro, tem a opção black, que é mais escura ainda, versão drácula, e essa outra versão aqui, que eu não sei exatamente o que é. Eu gosto dessa versão dark dele, então, beleza. E tem outras opções aqui que são interessantes, como no caso aqui, as configurações de dados, né? Pode clicar aqui, ele vai mostrar uma série de botões organizados aqui, de um jeito um pouco duvidoso, né? Um design um tanto curioso, para dizer o mínimo, né? Mas, enfim, aqui te dá algumas opções, como importar inscrições ali da sua conta do YouTube, né? Então, você pode estar importando ali os canais que você segue, você pode também estar exportando as inscrições do programa aqui, porque uma vez que você importa, você pode adicionar, passar a se inscrever em outros canais, através desse aplicativo, tudo mais, você pode exportar isso, para importar também em outros aplicativos, por exemplo, o NewPipe, que é um cliente do YouTube só que para o Android, né? Então, eu acho que estou me prolongando um pouco demais, mas então eu vou ensinar aqui como que funciona para você importar as suas inscrições do YouTube. Então, a gente vem aqui no... aqui é o meu YouTube, né? Esse aqui é o meu canal, inclusive, se você não está inscrito, vem aí e se inscreva no canal, para receber mais vídeos desse tipo. Então, beleza, você vai fazer login na sua conta do YouTube, você vai vir aqui na sua foto de perfil, clica nela, vai ter essa opção, seus dados no YouTube, você pode clicar, e vai carregar esta página aqui, né? Você clica aqui em mais, nesse seu painel de controle do YouTube, né? Você vem e clica em mais, e vai aparecer esse botão download dos dados do YouTube. Beleza! E a partir daqui, você pode escolher, né? Que tipo de dados você quer baixar? No nosso caso, são só dados de inscrição, né? Então, não vou querer todos os tipos de dados. Então, deixa eu ver aqui, histórico de pesquisa, blá, blá, blá... Sua conta, seus dados e porte uma cópia do conteúdo da sua conta Google, para fazer um backup ou usá-la como um serviço fora do Google. Então, é exatamente isso que a gente quer, né? Então, a gente vem aqui, clica nesse... Ó, a gente vai ter essa opção do YouTube, né? Clica em todos os dados do YouTube incluídos, e vamos clicar em desmarcar tudo, porque a gente não quer tudo, a gente só vai querer as inscrições, beleza? Então, clica aqui, marca só as inscrições, dá ok. Vamos para a próxima etapa, e ele fala aqui, ó, exportar uma só vez, né? Ou exportar a cada dois meses durante o ano. Então, vamos exportar uma vez só, não precisa ser tudo isso, né? Então, vamos lá. A gente escolhe o zip, o tamanho do arquivo, acho que 2GB está ótimo, e criar exportação. Beleza, ele está criando uma cópia dos arquivos do produto do YouTube, YouTube Music, e esse processo pode demorar bastante, né? No caso, vai ser rápido, mas... Ele vai estar enviando para a gente um e-mail, quando tiver concluído a exportação, para liberar aí o acesso para a gente estar fazendo o download, beleza? Então, eu vou pausar o vídeo e esperar chegar o e-mail, para estar mostrando aí o resto do tutorial aí para vocês. E, bom, no caso, foi muito rápido. Ele, em menos de um minuto, mandou aqui já o e-mail escrito seus dados do Google estão prontos para download, né? Então, a gente pode vir aqui e clicar em fazer o download dos seus arquivos. Vamos ver... Ele vai pedir a senha, então vou inserir minha senha aqui, vou pausar de novo. Eu inseri minha senha, ele carregou essa página aqui, e ele iniciou aqui o processo de download. Eu vou estar baixando aqui na minha pastinha de downloads. Então, eu vou clicar aqui para ele abrir, né? Na pastinha de downloads. Beleza, então vamos extrair esta pasta. E aqui dentro, a gente vai ter uma pasta chamada takeout. Deixa eu até aumentar aqui um pouco o tamanho para ficar bem visível aí no vídeo, né? Assim está ótimo. Então, ó, vamos voltar lá. Aqui está na pasta de downloads, eu extraí esse zip. Clico aqui, clico aqui. Vai ter YouTube e YouTube Music. Inscrições. Inscrições.csv, beleza? Então, vamos abrir ele aqui. Eu vou abrir com arquivo de texto. Eu não preciso abrir, não. Eu só quero te mostrar a carinha dele. Só quero mostrar aqui como que ele funciona, mais ou menos, né? Então, ele é um CSV. Deixa eu aumentar aqui a fonte, para vocês entenderem exatamente como que funciona. Ele é como se fosse uma espécie de planilha, né? Na qual as colunas são separadas por vírgula, tá? Então, aqui o nome da primeira coluna é ID. São três colunas, no caso, né? A primeira é ID do canal. A segunda é URL do canal. E a terceira coluna é o título do canal. Então, aqui está as informações de todos os canais que você... Que, no caso, eu, né? Estou inscrito lá no YouTube. E minha conta do YouTube é bem antiga. Então, tem muito canal que eu não tenho a menor ideia do que se trata, né? Mas, beleza. Isso aqui é o arquivo CSV que contém todas as informações. E é exatamente o arquivo que a gente vai estar importando aqui no FreeTube, né? Então, vamos clicar em importar. Em inscrições. Vamos em downloads, takeout, takeout, youtube, youtube music, inscrições, inscrições.csv. Selecionamos. Daí ele vai estar com a barrinha aqui preenchendo, né? E aqui ele já carregou todas as minhas inscrições. E agora eu vou estar mostrando para vocês aí algumas vantagens, né? De estar utilizando o FreeTube, porque vamos lá. Deixa eu clicar aqui em inscrições para ver os últimos vídeos que ele me libera. E a questão é a seguinte, no caso, eu não estou logado na minha conta do YouTube, tá? Então, isso aqui é totalmente... O Google não sabe que eu estou acessando o conteúdo do YouTube aqui através do FreeTube. Porque não tem login. Aqui, se eu clicar onde seria a foto de perfil, é só um perfil, né? Dizendo aqui todos os canais. Mas, a gente pode clicar nesse botãozinho aqui e adicionar novos perfis. Então, por exemplo, aqui tem uma porrada de canal. E eu não queria ter todos esses canais, tudo junto e misturado. Eu queria criar outros perfis. Sei lá, alguma coisa falando só sobre segurança da informação. Outro perfil falando só sobre programação. Outro perfil falando sobre qualquer coisa do tipo. Então, eu posso criar aqui um perfil. Eu vou dar um nome para ele. Por exemplo, InfoSec, para segurança da informação. Pode botar o nome que você quiser. Vou escolher uma cor qualquer aqui também. E criei o perfil. Beleza. Então, agora temos dois perfis. Inclusive, a gente pode estar alternando entre eles aqui. E como você pode ver, o perfil de InfoSec não tem nenhuma inscrição. A gente pode estar adicionando, voltando aqui, né? Clicando no perfilzinho dele e clicando nesse botão. A gente pode estar modificando isso, clicando aqui em InfoSec. E ele vai abrir aqui uma série de opções que a gente pode estar escolhendo para adicionar nas inscrições dele. Então, aqui ele tem a lista de inscrições, que no caso está vazia. Não tem nenhum canal que a gente tenha inscrito. E tem outros canais, que são todos os canais que a gente adicionou anteriormente. Então, vamos lá. Eu vou selecionar alguns aleatórios, tá? Então, tipo, sei lá. Vou clicar meio que aleatório aqui. Não vai ter realmente a ver com segurança da informação, tá? Vou clicar em algumas coisas aleatórias, só para fins ilustrativos. Selecionei alguns canais. Então, a gente pode clicar em adicionar os selecionados para o perfil. Clicando aqui, agora mudou essa listinha aqui em cima, né? Agora a gente tem aí seis canais que eu adicionei neste perfil. Inclusive, eles já estão refletidos aqui no cantinho esquerdo inferior. E se eu clicar em inscrições, ele vai estar mostrando aqui os últimos vídeos desse canal. E a gente pode estar pesquisando também algum conteúdo, como, sei lá, tutorial C. Vamos ver. Um tutorial da linguagem C. Aí tem aqui curso completo em C para iniciantes e tudo mais. Tem várias opções. Você pode estar clicando aqui no vídeo. Você pode também diminuir aqui para ganhar um pouquinho mais de espaço. Olá, seja bem-vindo ao curso. Deixa eu mutar aqui, né? Você pode também estar botando aqui em modo teatro, igualzinho no YouTube. Você pode estar escolhendo a qualidade do vídeo que você quer. Deixa ele carregar aqui, né? Por algum motivo ele parece que falhou. Eu nunca tinha visto esse erro. Então, deixa eu voltar aqui e ir para frente novamente para ele recarregar o vídeo. Clicar aqui no modo teatro. Tudo mais. Aí o vídeo está tocando aqui. A gente pode escolher aqui a qualidade do vídeo, que por algum motivo ficou pior. Depois que eu botei em HD, né? Vamos carregar aqui novamente. Parece que ele copia também os bugs que tem no player do YouTube, não é mesmo? Então, tem a opção de você botar ele em loop para o vídeo tocar várias vezes seguidas. Você pode estar aumentando a velocidade do vídeo em até três vezes. Você pode deixar ele em tela cheia, você pode tirar ele da tela cheia, você pode deixar ele em picture in picture, né? Que é com essa janelinha que você pode estar arrastando. Enfim. São muitas opções aí. É bem completinho mesmo o programa. Você só não vai poder, né? Por não estar logado, você não vai poder curtir, não vai poder comentar, né? Mas você ainda pode visualizar os comentários, ele vai carregar aqui para você todos os comentários. Vai dar vídeos relacionados ali que você pode estar assistindo também. Pode fazer download do vídeo, você pode mudar os formatos de mídia, né? O tipo de vídeo, o tipo de áudio. Você pode estar salvando ele para assistir depois, que aí vai ter aqui na playlist. Você pode estar clicando aqui nesse botãozinho na esquerda aqui, escrito playlists, né? Vai ter essa opção aqui de vídeo que você salvou. Então, deixa eu voltar aqui clicando no botãozinho, na setinha de voltar. E beleza. Pode mudar o volume também e tudo mais. Então, é bem completinho mesmo. Você pode clicar no canal para ver todos os vídeos desse canal. Pode ver as playlists do canal, ver sobre o canal. Pode pesquisar vídeos no canal também. É, provavelmente não vai achar nada, né? Eu botei qualquer coisa. Deixa eu botar só linguagem. Sei lá. Ele vai trazer os vídeos que tem esse filtro, né? Você pode estar se inscrevendo no canal. E quando você clica aqui, o que que significa, né? Significa que sua conta do YouTube agora, lá, quando você entrar na sua conta lá no YouTube, vai estar inscrito nesse canal? Não. Ele se inscreve só localmente. Então, o YouTube não vai saber que você se inscreveu nesse canal. Ele não vai nem saber que você está assistindo esses vídeos. Até porque, tudo que você faz por aqui... Eu não vou lembrar exatamente onde que é o... A paradinha aqui. Ah, aqui, ó. Tudo isso aqui passa por um... Envidual Instance, que eu não sei exatamente como que pronuncia, mas ele é uma API que serve justamente para fazer ser possível esse tipo de aplicação em cima do YouTube. Então, isso aqui é uma visão geral, bem básica aqui do FreeTube, né? Você pode também estar abrindo aqui outras janelas, clicando nesse outro botãozinho do lado do logotipo. Então, beleza, acho que a gente encerrou aqui a visão geral do FreeTube. Tem várias outras coisas que você pode estar utilizando aqui nele, mas eu posso fazer outros vídeos mais tarde falando sobre essas coisas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de ter privacidade, se você busca privacidade e segurança na sua vida, por favor, deixa aí nos comentários também outras dicas de outros programas que eu posso estar conhecendo e fazendo vídeos sobre. Então, é isso. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e... Fechou. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.